Como um idioma pode ser preconceituoso? Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esteve circulando na rede um vídeo de uma militante que se autodenomina transexual não-binares, dizendo que a língua portuguesa é sexista por dar gênero às palavras e que deveríamos mudar o nosso idioma. Então ela explica diversas regras de mudanças que deveriam ser feitas para tornar o português uma língua neutra. Mas já se perguntou o que é a linguagem, qual a função das palavras, quem inventou o português? A função da linguagem, assim como toda forma de comunicação, é transmitir uma informação. Até mesmo quando você diz, bom dia, você está transmitindo a informação de que respeita o outro e deseja que ele tenha um bom dia. Porém, antes da invenção da linguagem, toda a comunicação era não verbal, em sua maioria através de gestos, só que isso gerava um problema, como transmitir uma ideia abstrata, como através de gestos, passar para o ouvinte a noção de justiça, amor ou beleza. Então a linguagem humana se desenvolveu, diante dessa necessidade, para que pudesse transferir uma informação que houvesse esses conceitos mais abstratos. A língua falada surgiu espontaneamente. Um grupo de pessoas passou a decidir que um determinado som emitido pela voz significava uma certa ideia, e um certo conjunto de ideias expressava uma informação. Quando digo a palavra carro, o que lhe vem à mente? Uma coisa utilizada para a locomoção ou uma fruta? Mas observe que a palavra carro é apenas um som proferido pelas minhas cordas vocais, sem nenhuma ligação a um veículo, mas por uma convenção social, você entende que esse som se relaciona àquela ideia, e eu, que estou falando, também. É assim que a comunicação se estabelece, por isso que se eu falar a palavra carro, para alguém que não fala português, ele não vai entender, já que ele nunca foi ensinado a associar esse som com um objeto em questão. Dito isto, e quanto à nossa língua portuguesa? De onde ela surgiu? Obviamente, ela veio de Bacalhaolândia, lugar que os estatistas chamam de Portugal. Porém, ela foi modificada com o passar do tempo, por isso que quando ouvimos alguém de Bacalhaolândia falando, conseguimos entender a maior parte, mas achamos um pouco estranho. Porém, antes de Bacalhaolândia se separar de Touradalândia, vulgo Espanha, português e espanhol eram uma língua só, por isso, ainda conseguimos entender uma parte das ideias quando ouvimos alguém falar espanhol. Porém, como a divisão entre português e espanhol é muito mais antiga do que a divisão entre o português de Bacalhaolândia e o português de Banânia, uma parte muito maior da informação se perde na comunicação. Indo mais longe, podemos chegar ao latim, como raiz ainda mais antiga do português. E obviamente, quanto mais longe for uma língua da outra, mais difícil será a compreensão. Diante disso, é natural pensar que a língua portuguesa está sempre se modificando e vai continuar a se modificar. Porém, a mudança requerida pela militante esquerdosa não é uma evolução natural, mas uma mudança artificial nos conceitos, fazendo com que pessoas associem as novas palavras que o grupo dela inventou, as coisas que já têm uma designação atual. Mas por que palavras novas surgem? Elas são criadas quando coisas novas surgem, a fim de dar nomes a elas, ou quando se precisa de muitas palavras para expressar uma ideia específica. Por exemplo, a palavra computador não existia no começo do século passado. Quando ele foi inventado, você poderia expressar a ideia de computador dizendo máquina de calcular super-rápida. Afinal, essa era a função dos computadores primitivos. Mas dizer máquina de calcular super-rápida é bem mais longo do que dizer computador. Então, alguém utilizou esse nome e a sociedade abraçou a ligação entre essa palavra e o objeto. Digamos que você gostaria de chamar o computador de bloquir, afinal, é uma palavra menor. Você pode até conseguir que esta palavra seja adicionada ao dicionário, se tiver os contatos certos. Mas se ninguém associa esse nome à ideia de computador, a palavra é inútil. Esse é exatamente o problema que temos aqui. Criar palavras novas só é útil se a sociedade como um todo passar a utilizar essas palavras, por terem ligado o som à ideia delas. E como fazer isso? Bom, se a maneira orgânica não funciona, porque a população rejeita a mudança, resta a opção violenta, a máfia estatal. Aqui podemos fazer um paralelo com o dinheiro. O dinheiro surge naturalmente, e o que dá valor a ele é a confiança que a população tem em seu valor. Se todos os bovinos gadosos passassem a utilizar Bitcoin, não importa o quanto esperneia o parasita político, o papelzinho colorido que ele imprime não vai valer nada. E isso não é nenhuma novidade. Para aqueles que nasceram antes dos anos 2000, devem se lembrar do trema, um sinal de acentuação que dizia se a letra U deveria ser pronunciada após o Q ou o G. Por quê? Essa sinalização foi abolida com o Acordo Ortográfico de 2008. O acordo foi feito por várias máfias estatais que falavam a língua portuguesa com o objetivo de unificar a forma escrita dela. Sim, o Estado usando de força para obrigar as pessoas a escrever de determinada forma. Claro que isso não alterou em nada a forma como as pessoas falam. As diferenças entre o nosso português e o português de Bacalhaolândia continuam as mesmas. Mas deixar que o Estado tenha o poder de dizer como você pode falar é um perigo. Acha que isso é besteira? Então, considere o que aconteceu em Xarope de Bordópolis, ou ainda Canadá, segundo os estatistas. Em 2016, o Estado aprovou uma lei para alterar a Lei de Direitos Humanos e o Código Penal Canadense, que, entre outras coisas, proibia o discurso de ódio. E como todos os libertários já sabem, discurso de ódio significa qualquer coisa que os progressistas e esquerdistas não gostem. Pior ainda, pessoas como Jordan Peterson mostraram um problema que tal lei poderia causar, pois o conceito de discurso de ódio poderia incluir o uso de pronomes que não sejam os requeridos pelo ouvinte. Aqui, já não estamos falando em regras de linguagem novas, mas de um idioma para cada pessoa. Se você quiser criar palavras novas e utilizá-las é direito seu, mas impor aos outros que falem é absurdo. Imagine só alguém ser preso por falar o pronome correto segundo a língua falada ao invés da palavra inventada aleatoriamente por alguém. Porém, essas ideias de criar uma língua sem gênero ou neutra não são novas. Já se falava sobre isso em Trumplândia muito antes da eleição do Homem Laranja Mal. Mas esse tipo de imposição estatal teve pouca oposição lá por causa da diferença daquele idioma. No português, todas as palavras têm gênero. Falar o mesa ou a copo é gramaticalmente errado aqui em Banânia. Porém, em Trumplândia, eles têm um terceiro pronome, o it, que significa ele ou ela num sentido neutro, mas utilizado por objetos ou coisas. Isso acontece porque o inglês vem de uma origem mais céltica, ao invés do latim que deu origem ao português. Por isso, mudar o idioma para um gênero neutro numa língua que já tem isso não é um grande incômodo. Porém, aqui em Banânia, remover o gênero das palavras significa mudar completamente o idioma falado. Por isso, demorou tanto para que essa questão fosse trazida para cá. Deixar que o governo altere a forma de falar das pessoas é uma clara violação da liberdade de expressão. Isso nada mais é do que mais um passo para a criação de uma nova língua, como é no livro 1984 de George Orwell. Deixar que o governo policie sua boca é matar completamente qualquer ideia de liberdade de expressão. Além disso, cada vez mais as pessoas estão separadas por bolhas. Isso não é algo que possa ser parado, uma vez que a internet favorece isso. E como a linguagem é algo orgânico, bolhas diferentes começam a dar significados diferentes para as palavras. Se eu disser aqui neste canal a palavra agressão, libertários entendem que se trata do uso de violência contra uma pessoa pacífica. Porém, para o gado manso médio, agressão é apenas violência no sentido mais amplo e ponto final. Essas palavras são sinônimos para eles. Agora, se formos falar agressão na bolha esquerdista, eles pensam que até palavras que magoam alguém podem ser agressões. Por isso, a comunicação entre pessoas de bolhas diferentes está cada vez mais difícil, e só vai piorar. Cada bolha está desenvolvendo sua linguagem própria, e isso assusta o Estado em cima de qualquer coisa. Por que acha que a China baniu o ursinho Pu? Porque as pessoas passaram a associar a imagem do ditador à palavra Pu. Porém, quando foi banida essa palavra, as pessoas passaram a utilizar outras. É assim que funciona a linguagem. Não poder controlar quais ideias são divulgadas é um grande incômodo para os parasitas. Não importa o quanto o governo tenta censurar ou policiar o pensamento. Goste ou não, as pessoas vão associar palavras a ideias que quiserem, e não será um parasita estatal ou uma militante gadosa que vai alterar a forma como as pessoas se comunicam. A mera ideia de que chamar alguém de ele ou ela é equivalente a espancar uma pessoa LGBT na rua é um desserviço. Apenas faz com que pessoas que realmente sofrem preconceito tenham suas reclamações levadas sem a devida importância. Lembre-se da história do menino que gritava lobo. Se você gritar homofobia toda vez que alguém usar um termo errado, quando realmente acontecer uma agressão, ninguém vai acreditar em você. Dizer que a língua portuguesa é sexista é o mesmo que dizer que o martelo é racista, por bater somente em pregos e não em parafusos. A linguagem é uma ferramenta de comunicação. Ela não tem lados. As pessoas que a utilizam é que têm. E se essas pessoas não estão utilizando da forma que você gostaria, você é livre para convencê-las com argumentos. Mas utilizar a força estatal é totalmente antiético. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Liberout, revisado e narrado por Min Lea Far. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima. Tchau.